O ouro o leva. Levá-lo comigo? Ele não serviria nem como lastro. Trezentas moedas de ouro. Meu bom amigo, não pode pegar dois menores com uma só mão. E eu não posso fazer milagres. Salam. Sirto. Venha sentar-se. É uma escrava sem valor. Gosto dela, é do seu agrado. Ela é sua. Eu lhe dou de graça um presente. Junto com meu filho e quatrocentas moedas de ouro. Como é o seu nome? Mariana. E essa marca? Como foi isso? Eu não sei. Eu tenho desde criança. O olho do mal. Não, não. Foi tatuado. Não sai mais. Talvez seja um bom pressão. Sim.